Eu dominarei os mares a partir do céu. Esta é a frase dita por Sheik, o Leão Dourado, ex-membro dos Piratas Rocks, o grupo pirata mais terrível de todos os tempos, onde seus feitos eram considerados atos terroristas. Os Leões Dourados é uma ponta desta antiga tripulação, com Sheik sendo um ex-tripulante do navio de Rocks de Zebek. O Leão Dourado viu em Roger seu maior inimigo e não pôde aceitar o início da grande era dos piratas. Essa era de garotos e brincadeiras não o convenceu. Os verdadeiros piratas como ele ainda existiam e iriam mostrar o que é ser um pirata de verdade e como se navega. Com seu poder tão absurdo que até mesmo foi retirado da série original por conta de seu desbalanceamento, Sheik é a lenda viva que todos os fãs esperam o seu retorno. Qual o seu segredo, poderes e acima de tudo, qual a sua história? Quer saber tudo isso? Então se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari na área com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo a história do pirata voador. Sheik, o Leão Dourado, um dos ex-tripulantes do navio de Rocks de Zebek. Que piratas eram esses? Tão poderosos ao qual Big Mom, Kaido, Barba Branca e mesmo Sheik estavam. E além de tudo, qual a história desse capitão? Será que um dia eu poderia contar a história de Rocks de Zebek? Sim, mas por enquanto vamos contar a história dos seus tripulantes. Começando por Sheik, o Leão Dourado. Com uma Konami tão forte, tão poderosa que eu acho muito difícil Oda reintroduzi-lo dentro da série original. Então é isso, espero que vocês se divirtam com esta história. Acompanhem as outras, eu já fiz de Garp, o herói que derrotou os Rocks. Já fiz de Barba Branca e de diversos personagens. Mas hoje vocês ficam agora com a história do pirata voador. Sheik nasceu no dia 20 de março e deve ter uma idade na casa dos seus 70 anos. A primeira vez que ouvimos falar dele foi no capítulo 530. Quando Sengoku cita pela primeira vez que até o momento um único pirata havia sido o que conseguiu fugir da prisão de Impel Down. O pirata voador. E ele fez a sua estreia no décimo filme da série chamada Strong World. Um dos melhores filmes de One Piece. Apesar da ambientação deste filme não ser de toda canônica, Sheik é um personagem que existe dentro da obra original. Em um dos trailers do filme The One Piece Stamped. Podemos ver um pôster que apresenta a suposta recompensa de Sheik, o leão dourado. Quando ele acabou sendo preso. Os números que incluem a recompensa de Sheik não são de muito visíveis neste pôster. E parece até mesmo que o número listado é de apenas 60 milhões. Um valor de recompensa bem irrisório para o que Sheik representa. Como um capitão pirata que já foi grande inimigo de Gold Roger. E é mesmo integrante dos Piratas Rocks. O número de 60 milhões por sua cabeça é bastante pequeno. E duvido que esses sejam números reais. Talvez esse seja o número de um pôster de quando o Sheik estreou como um pirata. E não o verdadeiro pôster antes dele ser capturado e jogado em Impel Down. Além do que, todo o ambiente do filme The One Piece Stamped também não é canônico. Sheik inicialmente não tinha esse visual característico muito parecido com um Shogun do país de Wano. Nos primeiros esboços do design deste personagem. O Oda originalmente o nomeou como o careca. E fez traços faciais bem semelhantes ao de leões. Em uma entrevista sobre o filme The Strong World, Oda revelou que ele originalmente pretendia que esse conceito de Sheik fosse utilizado por outro personagem. Ninguém mais, ninguém menos que Bartolomeu Kuma. Muito pouco se sabe sobre o passado de Sheik. Além do fato de que ele era um membro dos lendários Piratas Rocks. Junto com Barba Branca, Kaido e Big Mom. Depois que os Rocks se dissolveram, Sheik formou sua própria equipe. Os Piratas do Leão Dourado. Mas uma coisa ele trouxe de sua antiga tripulação. A ambição de seu capitão Rocks de Zebek. O homem com a alcunha de o rei do mundo que deve ter inspirado Sheik em seus planos finais. O de literalmente dominar o mundo. A batalha contra os Rocks aconteceu 38 anos atrás da linha temporal. Sheik conseguiu escapar daquela batalha onde Garp e Roger se uniram para derrubar a pior trupe pirata que já existiu. Os planos de Rocks de Zebek de ser o rei do mundo foram adiados. E talvez Sheik viu a oportunidade de continuar estes planos. Mas para isso ele precisava de duas coisas. Mais poder e uma aliança formidável. E ele foi atrás de ninguém mais ninguém menos para tentar uma aliança do que o seu maior inimigo. Gold Roger. 27 anos atrás, dois anos antes de Gold Roger e sua equipe chegarem a última ilha da Grand Line, Raftel. Sheik soube que Roger havia localizado as armas ancestrais. Armas capazes de controlar o mundo ou em mãos erradas de destruir o mundo. Vendo a oportunidade que surgiu em sua frente. Ele perguntou a Roger se eles não poderiam unir forças com sua grande frota pirata. E o conhecimento de Roger sobre as armas ancestrais. Sheik acreditava que juntos eles poderiam dominar o mundo inteiro. E pediu que Roger se tornasse o seu braço direito nesse plano. Roger no entanto recusou a oferta de Sheik. Dizendo que não havia sentido em ser um pirata se ele não pudesse fazer o que desejava. E por esse desentendimento entre os dois ocorreu a lendária guerra conhecida como Guerra de Ed. Uma grande batalha marítima entre as tripulações de Roger e Sheik. A derrota parecia certa para Roger. Pelo menos 27 navios acompanhavam Sheik enquanto Roger contava apenas com sua tripulação e o ouro de Exo. Devido a uma tempestade misteriosa que aconteceu durante esta luta. Sheik infelizmente perdeu metade de sua frota. Além disso ele foi atingido na cabeça por um pedaço de timão vindo dos destroços de algum de seus navios. Quase o matando no processo. E esse fragmento ficaria para sempre encravado em seu crânio. E após esse embate Sheik reconheceu e passou a ter um grande respeito por Roger. Mas alguns anos depois Roger chegou a Raftel e por fim se entregou a marinha. Depois de ouvir que Roger havia sido capturado Sheik ficou furioso com a notícia e não acreditando nela. Afinal ele testemunhou o poder de Roger diversas vezes. Então ele partiu sozinho a Marineford onde derrotou diversos marinheiros. Ele não podia acreditar que os fracotes da marinha poderiam ter capturado Roger. E disse-lhes para trazê-lo para fora para que ele mesmo pudesse matá-lo com suas próprias mãos. Sengoku então aparece e diz que a execução estava programada para dali a uma semana em Log Town, a cidade do início. Sheik ficou ainda mais furioso por Roger morrer no mais fraco dos mares, o East Blue. Eles eram sim inimigos, mas companheiros da mesma era. Ele não permitiria tal afronta. Garp então aparece e diz que o East Blue era um símbolo de paz. E Sheik não encostaria em Roger. A batalha que se segue entre o herói Garp, Sengoku e Sheik é devastadora. Metade de Marineford é destruída no processo. Mas por fim, Sheik foi derrotado e capturado. Sendo jogado no level 6 de Impel Down. O pior nível da prisão e o local onde lendas são esquecidas. Sheik estava em sua cela preso quando ouviu falar de como todos estavam partindo para encontrar o tesouro final de Roger após a sua execução. E ele pensou consigo mesmo que provaria ao mundo como os piratas eram os verdadeiros governantes do mundo. Ali nasceu o seu plano final. Mostrando sua obstinação, Sheik cortou suas próprias pernas que estavam presas a correntes de Kairoseki. E após isso, instalou todo o caos na prisão. Se tornando o primeiro prisioneiro a escapar da grande prisão de Impel Down. No lugar de suas pernas, Sheik colocou as suas duas espadas em forma de próteses e partiu para dar início ao seu plano. Mais tarde, ele procurou Barba Branca e o convidou para fazer parte de seu plano final. Edward recusou o pedido. Eles não eram necessariamente amigos, mas se respeitavam por seu período durante os Rocks. Sheik então revelou à Barba Branca que ele desapareceria por um tempo. E que mostraria o verdadeiro medo dos piratas aos piratas novatos. Após isso, Sheik descobriu uma ilha inexplorada na Grand Line, onde junto com o Dr. Indigo iniciou o seu plano. Indigo desenvolveu a fórmula S&Q, a partir de uma substância específica da ilha que eles tinham encontrado. Uma droga desenvolvida para fazer animais evoluírem e desenvolverem habilidades especiais. Ele informa a Sheik que para concluir o seu plano precisaria de muito tempo. Cerca de 20 anos. Para o Leão Dourado, 20 anos seria pouco. Ele esperaria e mostraria o inferno na Terra. Liberando toneladas de animais mutantes e declarando por fim, guerra ao mundo. 20 anos se passaram e os eventos do filme ocorreram. E nesse filme é onde podemos ver o quão poderoso era Sheik. E por que ele fazer justo estar junto a nomes poderosos como Edward, Newgate, o Barba Branca ou mesmo Roger. Ele estava em um patamar totalmente diferente no quesito força. Sheik comanda uma grande equipe de piratas de pelo menos 51 divisões. Não se sabe o quão forte é a sua tripulação. Mas o que se sabe é que a maior frota de piratas estava sob o seu controle, no auge de sua época. Sheik também demonstrou ser um líder muito carismático e capaz, conseguindo desenvolver armadas piratas em pelo menos duas ocasiões de sua carreira. Sendo também capaz de permanecer escondido do próprio governo mundial por 20 anos, enquanto colocava o seu plano em ação. Ele montou uma rede de comunicação em toda a sua cadeia de ilhas flutuantes para monitorar as atividades gerais que aconteciam na superfície. Ao lado de Roger e Barba Branca, Sheik é um dos piratas mais poderosos de sua geração. Ele tem uma tremenda força física suplementada com suas habilidades supremas de espada, permitindo que ele mate um exército inteiro de fuzileiros navais e Marineford. E foram necessários os esforços combinados de Garp e Sengoku para subjugá-lo, com a conclusão desta luta deixando metade de Marineford totalmente destruída. Ele possui duas espadas que utiliza nas suas pernas, chamadas Oto e Kogarashi. Essas lâminas não possuem uma classificação oficial, mas não é de se duvidar que sejam parte das duas espadas lendárias. Ao manejá-las, um feixe dourado acompanha o seu corte. Sheik é o mestre espadachim de primeira, mas o seu maior poder reside em sua Akuma no Mi. Sheik comeu a Fuafua no Mi, uma fruta do tipo Paraméssia que lhe permite levitar qualquer objeto não vivo quando ele entra em contato com ela. Sheik afirma que uma vez que ele faça algo flutuar, permanecerá assim até que ele o desfaça ou perca a consciência. Ele demonstrou fazer várias embarcações da marinha ou até mesmo vastas áreas flutuarem sem qualquer esforço. Ele parece ter dominado o uso desta fruta, pois demonstrou uma variedade de habilidades que manipulam o ambiente à sua volta de maneiras extremamente complicadas. Manipulando seus componentes mais simples como fragmentos de terra ou mesmo flocos de neve, sendo utilizados para construir estruturas gigantescas e elaboradas que são usadas para atacar com uma variedade enorme de propósitos. Ao atacar, Sheik utiliza todo o ambiente contra seus inimigos, moldando terra ou neve ou o que quer que esteja próximo, transformando em cabeças de leões gigantes e lançando-os em direção a seus inimigos, ou até mesmo fazendo água flutuar para afogar os seus oponentes. Como afirmado, seus poderes são incapazes de serem usados em qualquer matéria viva que não seja ele próprio, o que significa que ele não pode tocar outra pessoa, animal ou planta e fazê-los levitar. Mas mesmo assim, por conta dessa Akuma no Mi, a volta de Sheik se torna extremamente difícil dentro da série original de One Piece. Oda disse que não trabalha muito bem com poderes de voo pelo simples fato de se perder todo o contexto do que é ser um pirata. Sheik não precisa navegar pela Grand Line, ele pode simplesmente flutuar por cima dela, facilitando em muito o seu caminho. Na capa do capítulo 631, podemos ver um homem muito parecido com Sheik encontrando com Crocs, o médico de Gold Roger. Por esse motivo, fãs teorizam o seu retorno dentro da série. Afinal, não sabemos o seu paradeiro atual, se está preso novamente ou escondido e à espera do seu movimento final. O próprio Sheik afirma que a grande era dos piratas não passava de besteira, ele mesmo era um pirata de verdade. E segundo ele, os mares pertenciam a piratas de verdade, como ele, Roger Barba Branca e o próprio Rox G. Zebeck. Sheik não pode deixar de lado seu passado e nem o seu plano de 20 anos de construção. A habilidade de Sheik permite que ele faça com que qualquer coisa que ele toque levite. No entanto, ao despertar, ele pode levitar objetos sem nem mesmo tocá-los. E o plano final de Sheik pode ir muito além do que apenas soltar animais gigantes pelo mundo. Durante esse tempo, ele se preparou e ficou mais forte. Sheik pode usar uma ilha voadora para se infiltrar com segurança no quartel general da marinha, por exemplo, e utilizar o seu poder para levitar todos os edifícios e estruturas e fazê-los desabar. Ou se preferir, ele pode simplesmente jogar a sua ilha em cima do governo mundial, ou mesmo da morada dos dragões celestiais. E sem o governo mundial, piratas reais governam os mares com ele no topo da cadeia alimentar. Esse é o plano final de Sheik, o pirata voador, e uma das maiores ameaças do mundo de One Piece. O pirata que pode dominar todos os mares a partir do céu. Tem poder suficiente para colocar o mundo abaixo de si e olhar para todos de cima. A era de Roger, ou mesmo Rox, é a mais assustadora de todas. O que torna tudo mais assustador é saber que monstros e lendas desta era ainda vivem. Piratas verdadeiros e aterradores, que possuem um poder além da compreensão. Piratas que não buscam a liberdade, e sim o fim dela. E essa é a história de Sheik, o pirata voador, o leão dourado, um dos personagens mais fortes de One Piece. A sua fruta é absurda galera, é extremamente forte. Ele pode simplesmente jogar água em cima dos oponentes. Imagine o quão poderoso é isso, ele pode voar pela Grand Line, ele pode esmagar o governo mundial. Eu acho um pouco difícil Oda reintroduzi-lo dentro da série, talvez com citações ou histórias de capa. Mas o poder dele é algo avassalador para ser controlado nas páginas principais da série. Mesmo assim, se ele voltar, será uma grande adição para a série com toda a certeza. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda um like, compartilha com seus amigos, chame eles aqui para o canal, porque é de vocês. Mais uma vez, obrigado. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui.